O emocional do torcedor colorado seria testado no Beira-Rio no confronto diante do Vasco. E as oportunidades do jogo, já no início, mostravam isso, com os cariocas assustando. Quando tinha a bola, D'Alessandro era o homem mais perigoso do Inter, com finalizações perigosas. Foi ele o autor do gol. É, o colorado marcou com o argentino. Foi um golaço. O problema é que o lance foi avaliado pelo VAR. E depois de cinco minutos, a arbitragem marcou falta de cuesta no lance de ataque, revoltando o torcedor. Pelo que a gente entendeu, até ali do campo, o juiz ficou procurando o que podia dar. Então não foi um erro grotesco, né? Então é uma interpretação do juiz, enfim. Winter sentiu a decisão da arbitragem e desestabilizou. Ribamar perdeu o gol na frente de Lomba. Por detalhe, não abriu o placar. A tensão dos jogadores era clara no intervalo de jogo. E a situação iria piorar. No primeiro ataque vascaíno, Marrone aproveitou o bate-rebate dentro da área. E marcou. Que perigo pro Rossi, bateu, bateu na trave, voltou, vai entrar, abre o do Fux, gol do Vasco. Um bate-rebate após o chute do Rossi. O Marcelo Lomba ia fazendo uma grande defesa, mas na volta, o Marrone com o gol completamente escancarado. Abre o placar para o Vasco aqui no Beira-Rio. A necessidade colorada de empatar gerou grande pressão. E com isso, um personagem surgiu no Beira-Rio. Fernando Miguel. Foram pelo menos cinco defesas difíceis que evitaram gols no time da casa. E graças a ele, a vitória carioca se confirmou. Placar final. Inter 0, Vasco 1. Não sei dizer certo o que faltou. Tentamos de todas as formas. Eles desceram muito as linhas, ficaram lá atrás, fecharam. Não sei dizer o que faltou realmente. Como falou, foram 30 finalizações, então a gente criou. Infelizmente, não saiu o gol. Acho que é uma vitória de um Vasco que está buscando se reencontrar, não só no futebol, o time, mas se reencontrar o clube. A derrota para o Vasco foi a primeira do Inter, jogando em casa neste campeonato brasileiro. E justamente no período de maior instabilidade do time na competição. Contra o Bahia, é jogo direto na briga pelo G6. E o técnico Ricardo Colbaquini fica, pelo menos por enquanto. Venho trabalhando dia a dia, estou muito focado em ajudar o clube. E deixo para a direção definir a situação. Para chegar na Libertadores 2020, o Inter terá que evoluir. Seja com o interino na área técnica, ou com o treinador efetivo. O que importa agora, são os resultados aparecerem, para que o sonho da classificação não desapareça. A gente vai ter que se unir, porque sábado contra o Bahia vai ser um grande jogo. A gente vai pegar um estádio cheio lá, e é um jogo que a gente não pode perder. A gente vai pegar um estádio. A gente vai pegar um estádio.